Bom dia, bom dia, 11 de maio Estamos saindo agora aqui de Tiradentes E indo para o nosso próximo destino Que será Campos do Jordão Estávamos passando aqui na estrada Seguindo para o próximo destino Que é Campos do Jordão E aí, ontem Durante um passeio Passamos aqui nesse museu da moto Estava fechado E hoje, por incrível que pareça Ele está aberto Iremos visitá-lo E aqui fora já encontramos Algumas motos Olha aqui Que show O André já está ali Efetuando o pagamento É R$25,00 por pessoa E vamos colocar nosso adesivo Entre tantos outros adesivos Que já estão aqui André agora vai colocar nosso adesivo aqui no museu da moto Com a ajuda do amigo ali E quando você motociclista estiver passando por aqui Não deixe de vir aqui Porque a receptividade dessa turma aqui é sensacional E aí, morena Está feliz? É Museu da moto Aqui no caminho de Tiradentes Para São João Del Rey Essa daqui eu pilotei Não essa Mas a mesma marca Modelo e cor Quem nunca levou um curso Desse pedal aqui Essa aí era Era para ser batizado camarada Daqui a DT 180 E a Marra Muito top Muito top mesmo Pena quem ia na Garuba Ficava reclamando do cheiro Da combustão Que era a gasolina Que era não Que é gasolina e óleo dos tempos Muito boa Meu irmão tinha uma E eu pego a garrafa andava Essa daqui também Uma TT 125 Mesma coisa O cano dela é Embaixo Mas também Jogar um pouquinho de óleo Na roupa Quem ia namorar Com a roupa Uma camisa branca Chegava com as pintinhas de óleo E eu pego a garrafa O cano dela é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paramos aqui na cidade de Campanha Para abastecer E aproveitar e almoçar Nesse restaurante aqui Fazendinha Almoço muito bom Barriguinha cheia Agora é só pegarmos a estrada Novamente Aí andando aqui Eu achei Isso aqui bem interessante Cachaça paraíso A CIDADE NO BRASIL 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 Yes, and how many years can some people exist Before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind The answer... Hey, here is a resendent. You have to put a sign that she sent via WhatsApp. I won't say what is the sign. That's it. Now you can get the keys. The key is on the door. The key? The key is on the hand. The key is... The key is... The key is... The key is... The key is that we're going to spend a night here. The key is to not prolong the trip. If not, we need to rest. Now we're going to take a walk here in Campos do Jordão. And then we're going to see my illustrious motorbike. My fingers, my fingers, my fingers... It's really cold. It's 10 degrees. How many degrees? 10 degrees. 10 degrees? A tendency is going to lower a bit. Conclusão, estamos lascados! Música Pessoal, o frio aqui é intenso, não é guerra não Estou me sentindo igual um dragão O agelado Esse bonitinho me deixou no restaurante sozinho Sozinho, né? Saiu não sei pra onde e voltou Foi um copo de vinho Chope de vinho Ah, desculpa aí Chope de vinho da Germânia A fome gravava tantas que esquecem de filmar A fome de vinho da Germânia A fome de vinho da Germânia Oh, ain't no wanna marry love we got going on At the end of the world together forever is one and I'll wait if ever you should be in doubt and I'll pray E agora vamos para o nosso próximo destino Que será São Paulo Encontrar nosso bebê Música Música Bem, agora já estamos de saída aqui de Campo do Jordão Fazendo as últimas imagens Aqui da entrada Fica registrado Nossa passagem por aqui Música 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 Música